Mais uma reunião, acabamos de eleger aqui a presidente do consórcio de governadores do Nordeste, a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Aproveitamos para fazer também um balanço das ações de 2023 e planejar 2024. Hoje, em especial, tratando da Câmara de Segurança e da Câmara de Educação. São debates importantes e esse consórcio tem um papel fundamental, que é exatamente discutir e apresentar as ações exitosas em cada um dos estados. De forma que essas reuniões são muito proveitosas e essa parceria, governo do estado, governo federal e município, tem que prevalecer. Eu não tenho dúvida que isso vai cada vez avançar mais.